A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Dá beleza, vive e soro, veja a fábrica do mel Guarda o teu tesouro, joia, parrô, rata como nossa cor Nossa vida é juventude, patina joelho no pão Canta que eu te quero, caia de calor, claro como o sol maior Claro como o sol maior Maravilha, juventude, móvel de mim Móvel de nós, vira rata, vira de nós Vira, 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 vira Música Nossa vida é juventude, patina joelho no pão Canta que eu te quero, caia de calor, claro como o sol maior Claro como o sol maior Maravilha, juventude, tudo de mim Tudo de nós, vira, 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 vira Rata como nossa cor Nossa vida é juventude, patina joelho no pão Canta que eu te quero, caia de calor, claro como o sol maior Claro como o sol maior Claro como o sol Obrigado, obrigado Obrigado pela presença de vocês A gente tá chegando no final Obrigadão e até uma próxima Música 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 Era melhor eu te não conhecer o que passou a chamar felicidade Música Nenhum lugar e nada pra falar Porque que pouco não é só uma cidade Procurei, não tenta Me tranquei, sem querer Num lugar que nem sei Solidão É distante de mar Uma nova manhã Que nem sei Já não tem mais jeito Perdi a razão Tudo novo Corpo livre e sem sonho É como o silêncio Que veio morar Nesse quarto Corpo livre e sem sonho Já não tem mais jeito Perdi a razão Tudo novo Corpo livre e sem sonho É como o silêncio Que veio morar Nesse quarto Corpo livre e sem sonho 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL